Eu sou o professor Antônio Cardoso do Amaral, lá de Cocal dos Alves, professor de Matemática na Escola Estadual Ensino Médio Augustinho Bredão. Para mim, a Olimpíada de Matemática foi o evento mais importante na educação pelo qual eu curte participar porque ela nos ajudou a promover muitos dos sonhos que nós tínhamos. E hoje nós estamos de uma forma onde todos os meninos que vêm participar, eles são bem acolhidos e nos dão o respaldo de uma boa premiação que é o futuro deles que estão acontecendo. Isso está fazendo muito de vida se transformar no nosso lugar e nós somos muito agradecidos, muito gratos com isso.